E vamos embora para a previsão do tempo. Roda, 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 roda a vinheta. Olá, Ruth. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, segunda-feira de sol, já desde o início da manhã. Céu com poucas nuvens e mais um dia quente e abafado aqui em 3 de agosto. Esse, claro, é o cenário desta segunda-feira que reflete como foi o fim de semana. Não tivemos chuvas por aqui no sábado e nem no domingo. Nós temos até, inclusive, algumas imagens feitas hoje pela manhã mostrando aí o nosso céu em Três Lagoas. Olha só, o céu praticamente sem nuvens e poucas nuvens, né? E o sol aparecendo ali já desde o início da manhã, mostrando que vai ser um dia bem de calor e abafado aqui em Três Lagoas. Já que não tivemos chuvas no final de semana. Isso, pessoal, é uma característica do verão. O aquecimento diurno aliado com a umidade provoca, então, a instabilidade. Por isso que ocorrem pancadas de chuva em alguns períodos do dia, ao longo do dia, em alguns bairros. Três Lagoas algumas vezes chove em alguns bairros e outros pontos também não chovem. Então, isso é uma característica do verão. E logo depois da chuva vem aquele calorão e aquela sensação de abafamento. Então, essa é uma característica do verão que vamos carregar aí até o mês de março. E a temperatura prevista máxima para hoje, nesta segunda-feira, é de 33 graus. Para terça-feira, ainda não há previsão de chuva, mas temos calorão. Por isso, quero que você acompanhe aqui em nosso painel, olha só. Três Lagoas vai ter uma mínima de 21 graus e uma máxima de 34 graus amanhã, terça-feira. O município de Paranaíba, mínima de 20 com uma máxima de 31 graus. E o município de Aparecida do Taboado, 20 graus de mínima e máxima de 30. Já o município de Inocência, 32 de máxima. E Água Clara, também 32 de máxima. Então, amanhã não há previsão de chuva aqui para a região leste do estado, mas pode ver aí algumas pancadas e alguns pontos dessas cidades, justamente por conta do verão e dessa massa de ar seca que está sobre Mato Grosso do Sul. Já que estamos falando de tempo, de clima, vamos saber como é que está lá fora. Nós fizemos imagens há pouco, os nossos cinegrafistas. Olha só, você que nos acompanha por imagens, vê aí imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini, ali na região central de Três Lagoas. Esse momento aí, segunda-feira começando e também é horário de almoço, o fluxo de veículos está bem tranquilo, esse horário em nossa cidade. E já são, já faz, né, em Três Lagoas, 30 graus a temperatura. Olha só, então, mostra que vai ser um dia um pouco mais quente, bem ensolarado. Continue com a gente aqui no TVC Agora, voltamos já já. Vamos para um rápido intervalo.